Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui abrir a nova caixa de luvas do CSUO.net Eu tô chamando essa caixa de caixa de luva 2.0, mas antes de eu abrir essas caixas eu peço pra você, baixa a telinha, se inscreva no canal, deixa o likezão aí no vídeo e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betts.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo, retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia, é muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora, link na descrição Então rapaziada, estou aqui no CSUO.net com 740 dólares e 700 bonus points para abrirmos a nova caixa de luva do CSUO.net E se você quiser abrir caixas aqui no site também, o link do site tá na descrição, aí você entra aqui, faz o login e tal, clica nesse verdinho aqui e utiliza o meu novo cupom promocional rapaziada Saldo 42, 25% de bônus, você clica em recarga de saldo, aí você deposita por cartão de crédito, skins, bitcoin, aí você escolhe Se você quiser depositar via boleto, você clica aqui em via G2AP, clica em boleto e coloca aqui a quantidade que você quer depositar, tipo 10, 20 E usando os meus cupons aqui no CSUO.net, você participa de sorteios mensais para as pessoas que usam meus cupons Esse mês é dessa baioneta, se liga, ela pode ser sua, ó, então pega ela aí, tchum Essa M9 baioneta de mil reais pode ser sua, é só você utilizar do cupom SAULO30 em diante, quantos cupons você quiser usar Ou seja, SAULO42, SAULO41, SAULO40, SAULO39, sempre usa de cima pra baixo Então do SAULO30 até o SAULO50, você vai poder participar E quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar Aí quando você usar o cupom vai aparecer isso aqui, o código promocional já foi usado Você bate uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, mostrando o ID e mostrando que o código promocional já foi usado E manda no formulário Esse aqui é o formulário, é de uma baioneta M9 aço azul, que vai ser sorteada no dia 1º de novembro Aí você manda suas prints aqui, lembrando que apenas a partir do SAULO30 em diante Ou seja, SAULO30, EUTE, 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 EUTE Primeiramente eu vou mostrar pra vocês como está a nova caixa de luva Ela aparentemente não mudou nada, porém abrindo a caixa dá pra ver nitidamente a mudança Tem muitas luvas novas, muitas Agora tem a luva vício, tem a pandora, tem a ômega, tem a anfíbios Mano, tem muita luva, eu acho que tem praticamente todas as luvas agora Antes tinha duas, três fileiras no máximo de luva aqui Agora tem tudo isso E agora a gente vai ter que dar uma aprofitada boa nessa caixa, mano Porque imagina só, a gente abre uma caixa dessa e vem uma pandora que vale 2 mil dólares É absurdo Vamos abrir as caixas com bonus points aqui primeiro Caixa do Fallen, vou abrir cinco vezes a do Fallen, como queiro quer nada E aí depois a gente vai e regaça de abrir caixa de luva, mano Porque hoje eu só vou abrir caixa de luva, dane-se Se parasse nessa caramba de lore, hein É, eu acho que não deu muito bom não Ô, deu 300, opa, deu bom pra caramba Caramba, cada USP Neonor tá valendo 93 dólares A AWP Neonor, 50, as imóveis 80, USP 90 Pô, deu bom demais, 350 dólares Vendi, vou abrir mais duas do Fallenzão aqui Eu não gostei desse novo negócio que eles colocaram Que fica pra compartilhar nas redes sociais Porque tá ocupando um espaço grotesco naquela página ali, né Caramba, USP que o Confirmed veio valendo 130 dólares Valeu a pena Tá, agora ainda temos 58 bonus points Vamos uma do... Ui, o Cold não dá pra abrir Vamos uma do... Vamos duas da Operation Deixa eu ver Deu ruim E uma da Nucky aqui no modo rápido Opa, deu bom 1300 dólares e agora começa a nossa brincadeira Ai, meu Deus do céu Dá pra abrir cinco vezes Mas eu não vou abrir cinco de uma vez só não, mano Vamos na moralzinha Primeira Vem vício, vem vício, vem vício Opa Podia passar pra Hall Mas tá bom, mano Quanto que vale? 206 dólares Tá, já ganhamos uma luvinha nova Que não tinha aqui no site essa luva, não Vamos lá, segunda caixinha Tomara que venha o quê? Essa imperial roxinha, gostei Essa anfíbio Mais uma dessa desgrama? Mano, se eu abrir cinco caixas de luva E é cinco dessa desgrama Eu vou abrir três de uma vez só Se vier três dessa luva Eu vou ficar chutado Nice Nice demais 230, 230 e 206, tá Mano, se eu vier aqui no meu inventário E vender tudo Eu tenho 1084 dólares Quanto que eu comecei? Quanto que eu comecei não Com quanto que eu comecei a abrir as caixas de luva Eu não lembro agora O editor vai colocar aí na tela Vai, coloca aí, editor Vamos abrir uma caixinha de faca aqui Só pra não falar que eu não abri ela Inclusive ela também tá com uma infinidade de facas novas aqui Que, na moral Tá valendo a pena Ai, podia passar pro lado 200 dólares Valeu bastante a pena, pelo menos Se eu vender tudo 1.286 Vou vender tudo 1.300 dólares E vou abrir, mano Cinco caixas de luva De uma só vez Por favor, por favor Uma coisa boa Veio 3 dessa Especialista No cidadão É, não deu muito bom Não vou vender tudo Dá pra abrir mais cinco Dá pra abrir mais quatro Vendi elas e tô abrindo mais quatro, mano Eu queria muito uma dessas Driver Gloves King Snake E é bastante mesmo Nossa, mano Se tivesse parado aqui 3, 2, 2, 3 É Ok 8, 4, 4 Tá, eu vou vender uma luva aqui só Vou vender tipo essa daqui Que é meio bosta E vou abrir uma última caixinha de luva aqui Pra gente tentar uma última sorte, né Vai aqui Deu ruim, deu ruim, deu ruim Não quero nem ver, mano Vamos uma caixinha de faca aqui, então Vem bioneta marble fade Butterfly Crimson Web Boa 500 dólares 350 Boa, boa Se eu meter tudo no contrato Mil dólares no contrato Eu acho que não foi Eu achei que não ia ter esquina o momento Pra fazer uma coisa dessa Mano Eu vou ter que recuperar Mano Mano Eu abri uma caixa minha Veio uma Fire Serpent de 263 dólares Caramba Cozum Me dei demais agora Vamos abrir uma dessa Nank aqui Mano Abri uma Nank O que? Tô cheatado, mano Só pode Veio uma Blaze É Acabou A sorte Meu Deus É Se eu meter tudo no contrato Mais uma chance no contrato de mil dólares Ai, agora doeu Ai, meu coração Vou deixar essa faca meio guardada aqui Nossa Pra que que eu fui meter o louco, mano? Deixa eu abrir umas caixas lá dentro do CS também, mano Vou comprar Sei lá Caixas novas Comprar 40 caixas novas aqui Pra gente abrir E tentar ganhar alguma coisinha dentro do CS Senão esse vídeo vai ficar muito curto E deixa essa butterflyzinha aqui quietinha Que talvez depois eu até tire ela pra mim Começamos com 700 Chegamos em mil e caralhada E... né Se vier uma faca É o som dos caras mais cagados do universo Pra quem assistiu o meu último vídeo Já tá ligado Que é o som dos caras mais cagados do universo Foi absurdo, mano Pelo amor de Deus É, meu veio de primeira Faquinha, 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 faquinha Quero nem ver, mano Agora no modo eu quero nem ver Quero nem ver Vou abrir cinco vezes no modo eu quero nem ver E vai vir a faca depois Um Dois Três Quatro Cinco Agora vai vir a faca, mano Se liga Faca agora Ai, meu Deus Essa é a faca que eu vou sortear pra vocês Pode ver Não E, mano Só pra quem tá assistindo esse vídeo até o final Todas essas skins que eu tô ganhando nessa caixa aqui Que eu não for ficar pra mim Eu vou sortear pra vocês Então deixa Então pra participar Da distribuição dessas skins É só você comentar Hashtag Luva Comentar qual skin de luva você mais gostou Da caixa lá do CSGO.net E deixar o seu trade link do lado Assim que terminar o trade lock dessas skins aqui Eu vou mandar pra vocês Não se esqueça também de se inscrever no canal E deixar o likezão aí no vídeo Ok Boa Você tá de track? Não, mas é Factor New Minimal Year Tá bom, tá bom Porque o bagulho é bruto Se liga na WP agora A WP Certeza A WP agora Não vou nem ver Já sei que é a WP Ah, nunca nem vi Não 2 com a 4 Número melhor ainda Eu diria Caramba, mano Hoje eu dei azar, viu Hoje eu dei azar, legal No CSGO.net Até que eu tava com sorte Só que daí eu fui ganancioso E puti umas duas caixas, mano Só queria uma faca Última Pra finalizar o vídeo Nossa, eu me ferrei demais Lembrando que todas essas skins aqui novas Que tão escrito novo, ó Novo Daqui pra cima Eu vou dar para vocês aí nos comentários Vai ser uma distribuição Então, pra participar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta a hashtag Luva Comenta a luva que você mais curtiu Lá na caixa De novo Certe o seu trade link do lado Que assim que terminar o trade lock Eu vou mandar as skins pra vocês Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.